Os Estados Unidos, eles já sabiam, o que a gente conseguiu de recente? Tem um ex-controlador de voo que chama Marcos Férez, já ouviu falar? Não. Ele participou de um canal aéreo, de uma live que teve, falando que ele já está na reserva. Então ele contou lá da história dele e tudo, e aí o mediador ali falou assim, olha pessoal, eram vários controladores de voo, vocês têm alguma história de OVNI, alguma coisa interessante que pudesse contar aqui para a gente? Porque aí cada um foi contando o seu. O Marcos Férez é esse cidadão aqui de vermelho. E o que ele falou? Abre bem os ouvidos agora para que você vai entender. Eu estou fissurado, eu não estou nem piscando, Edson. Eu sei não, isso é uma coisa que eu nunca ouvi na vida. Eu estou... Esse é o de Varginha, né? Esse é o de Varginha. Meu Deus, abre uma cerveja, pega um salgadinho, chegou a história. Marcos Férez estava lá na operação, olhando para o radar. De repente, entra uma aeronave da USAF. Que é? Força Aérea Norte-Americana Militar. Invadindo o nosso espaço... C-17. Em 96, eu já tinha recebido foto dessa aeronave, porque o pessoal no aeroporto achou muito estranho. Isso aqui é o avião que veio na época. E aí, o que aconteceu? Esse avião estava lá no escopo do radar. O Férez entrou em parafuso. Ele contando, né? Porque não tinha avoem, não tinha autorização de entrar de voo. E aí, uma aeronave militar desse porte cabe 77 toneladas dentro. Caraca. É de tropa. Tá. E poderia ser uma guerra. Entrou sem autorização, sem nada. Só que ele falou, vou ligar para o meu superior, né? Antes que ele pensasse, né? Está amadurecendo esse negócio, vou ligar. O chefe dele entra na operação. Isso nunca tinha ocorrido antes. Porque o chefe dele, geralmente, não vem ali na operação. Operação corre, tem o seu chefe e tudo mais. E aí, ele chegou, Férez. Seguinte, está entrando uma aeronave assim, assim. É, chefe, não tem avoem. É, não tem, mas depois a gente vai atrás e tal, deixa. Eles estão indo para Campinas. E depois, lá tem dois helicópteros esperando para levar os norte-americanos, esses militares norte-americanos, para Varginha. Entendeu? Isso no dia 20. Eles atingiram o negócio no dia 19, caiu. No dia 20, eles já estavam aqui. 19 de que mês mesmo? 19 de janeiro de 1996. Aí, 20 de janeiro, eles já estavam lá. Aqui é um outro militar da FAB, que a gente entrou em contato. Aqui é as aeronaves que foram usadas. Segundo ele, houve três dias de logística da Força Aérea Brasileira para os americanos. É difícil esconder isso, né? Três dias de logística. E esses aqui são os aviões que foram usados para levar. Você já deve ter visto a edição do... No YouTube tem um... Mas os americanos não negam essas coisas? Ou negam? Negam, logicamente. Todo mundo nega, até o governo brasileiro. Se a gente tem todas essas provas, como os caras negam? Então, mas ninguém ouve o ufólogo, entendeu? Ninguém ouve. A gente não tem uma voz... Tem assim, na imprensa, né? Que o pessoal vai publicando as coisas, a gente vai divulgando. Mas o que acontece? Os americanos já estavam aqui. Eles coordenaram tudo. Aquela tentativa de suborno que teve da Dona Luísa e as duas meninas... Qual foi o lance? Porque assim, aí caiu a nave e tal, foi resgatada. O que aconteceu no dia 20? O bicho fugiu. O bicho fugiu. Parece filme de terror. Da nave e os bichos fugiram. Os bichos fugiram. Não, mas da onde? Da nave. Da nave. Porque assim... E eles pegam a malinha e falam vamos explorar Campinas, socorro. Ó, Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. É um casal de ruralistas lá na região. Eles viram alguma coisa? Esses aqui. Foram entrevistados até por várias televisões, até o Goulart de Andrade. Ele teve lá... Esse aqui é o Eurico e essa aqui é a Oralina. Os dois viram a nave soltando fumaça na parte de trás. Ele disse que tinha... Parecia que a lataria daquele objeto em forma de submarino e tal estava meio avariado. Porque ficava meio que batendo. E o objeto já estava abaixo caindo. E eles viram, inclusive, o gado da fazenda correndo de um lado para o outro, apavorado ali. Ficaram olhando durante um tempo até que o objeto afastou e caiu lá mais para frente. Esse é o depoimento que eles deram na época. Ou seja, tem testemunho ocular que viu a nave já abalroada e caindo em dificuldade. Antes de cair, como ela foi perdendo a altura e ela foi na direção da mata que tinha no Jardim Andrade, foi ali que a maioria desses seres se refugiaram. Aí o que aconteceu, então, no dia 20 de janeiro de manhã? Muito assusto, cara. Faz isso, não. Você também está com medo? Eu também estou com medo. 20 de janeiro. Não tem nada, faz de nada. É, cataram um busão para o Morumbi. Olha lá. Rápido. O que aconteceu, então? Tá. Logo de manhãzinha, alguns moradores... No dia 20 ou dia 21? 20. 20 de janeiro de 96. Logo pela manhã ali, o pessoal começando a trabalhar, levantar e tal, viram um bicho num barranco. Viram um bicho no barranco. Chamaram o corpo de bombeiros, porque bicho estranho e selvagem, quem que pega? Bombeiro. Bombeiro. Aí ligaram para o bombeiro, olha, tem um bicho aqui, parece um macaco, não sei o que, tá aqui embaixo. Ah, já estamos indo para aí. Juntou lá uma equipe de quatro bombeiros, foram até o local, com redes, com luvas, capturaram... Claudir Covo? Capturaram... Hã? É o Claudir Covo? Esse aqui é o Claudir de Costa, esse aqui é o Claudir de Costa. Ah, que legal. Pô, eu sou fã de todo mundo, você sabe, né? Claudir já faleceu, sabe? Sim, porque eu li a revista UFO, né? Então sempre adorei os ufólogos. Quem morreu agora recentemente foi o Gevaer, da revista UFO. Muito triste, né? Foi muito triste. Inclusive, foi muito triste, a gente estava agendando... Ele divulgou também bastante o caso Varginha, na revista UFO, né? Naquela época. E a gente estava agendando com ele, a gente estava marcando a passagem, e aí começou a não responder, e a Fabi falou, bom, ele não está respondendo. E um dia depois a gente ficou sabendo da morte dele, cara. Ele tomou um tombo, caiu, bateu a cabeça, alguma coisa assim, no dia 30 do 11. Foi internado e ficou internado até o dia 9, quando veio a óbito. 9 de dezembro, né? Que perda, né, cara? Que perda, né? É uma perda, né? Fica uma lacuna, né? Porque ele foi uma pessoa importante, né? Na divulgação, né? Na edição, na divulgação da ufologia, através da revista UFO, né? Agora a gente vai ficar só a revista OVNI, porque desde março que a revista UFO deu aquela parada, né? Nossa, caramba, como ele era importante pra ela, né? Então, assim, muita gente que acompanhava ele se sentiu aí meio órfã, né? De Curitiba, né? De Curitiba, de outros lugares também, né? Porque ele morava em Curitiba. Mas aí o que aconteceu? O corpo de bombeiros foi lá, capturaram essa criatura, subiram o barranco, algumas pessoas viram ali. E quando eles chegaram lá em cima, colocaram dentro de uma caixa e aí chegou dois caminhões, modelo 14-18 com lona camuflada do exército e aí os caras foram lá pro pessoal do bombeiro e falaram ó, a gente vai levar isso aí. Aí eles falaram, não, 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 peraí, peraí, peraí. A gente tem que falar com o nosso chefe. Ligaram pro Major Maciel. O Major Maciel falou, ó, dá um tempo, tô chegando aí. Pegou um outro bombeiro, se eu não me engano, eu não sei se era o Rubens ou um outro lá. Foram até o local, viram a criatura. Ela tava soltando um zumbido também. Fedia muito, né? Segundo as pessoas que estavam ali. Foi feito tipo um bloqueio pra... Sobre sangue, sobre ferimento. É civis não se aproximarem. Fedia porque ele fede ou porque ele tava de decomposição? Não, é um cheiro de amoníaco, amônia, alguma coisa assim. Talvez ele exalasse aquilo pela pele por conta de medo. É o que eu imagino. Imagina, você entra um monte de coisa pra te capturar, apesar que os bombeiros falaram que capturaram sem resistência nenhuma. Com vida. Com vida, com vida. E tinha ferimento, sangue, alguma coisa? Não, não tinha ferimento nenhum. Nesse daí, pelo menos, não. E ele fazia um zumbido, né? Tipo um zumbido de abelha. E aí foi colocado nessa caixa. Chegou, então, o Major Maciel, olhou lá e tal, se entendeu com os militares do exército, que já estavam ali, e liberou a carga. E eles voltaram pro corpo de bombeiros. E o que aconteceu logo em seguida? O exército foi pra esse local, pra essa mata, fez uma operação pente fino, e capturou mais duas criaturas. Tem testemunhas que escutaram um tiro de fal, e depois eles subiram com um saco de campana, um mexendo, o outro inerte, o que se supõe que um tava vivo e o outro morto. Depois a gente ficou sabendo, através de outras pessoas, que talvez fosse um peludo que foi atingido, porque o militar ficou apavorado. Imagina. Um peludo. Tipo um Chewbacca mesmo, só que tinha aquele olho vermelho, os calombinhos, igual, só que era o estilo Tony Ramos, né? Que a gente chama. É o Tony Ramos. Isso, à tarde, ocorreu essa operação pelo exército. Aí, onde que as meninas viram? Foi à tarde. Próximo a esse local, onde teve a captura do bombeiro, eu vou mostrar um mapinha que a gente tem aqui, que é bem legal. Ah, tá aqui no começo. Esse mapinha, ele mostra aonde foi feita a captura pelo bombeiro, que é nesse barranco aqui, ó. Aqui foi o exército que capturou, e aqui é onde as meninas viram. Então, é tudo próximo no Jardim André ali. A gente já vai mostrar aqui na câmera de cima. Deixa eu só entender aqui. E aqui é o aspecto da nave, né? Por onde que ela passou, no pasto, tal. Ah, ela fez um rastro no chão. Ela foi caindo, foi caindo, bem devagarinho, devagarinho. Quando ela foi chegando, as criaturas pularam e se refugiaram na mata. Perfeito, tá. Entendeu? E aí, quando teve a captura, aqui, aliás, aqui foi o corpo de bombeiro, ó, nessa dobrinha, e aqui o exército. Quando teve essa captura, que é a segunda... Deixa eu mudar a câmera aqui. Vai mostrando. Então, olha. Aqui, ó, no número um, é onde... Tá vendo essa estrada aqui? Eles desceram o barranque e pegaram a primeira criatura, o corpo de bombeiros, aqui. E aqui foi feita uma outra varredura pelo exército à tarde, onde eles capturaram mais duas criaturas, pelo menos, e que eles escutaram o tiro. Ficou com três criaturas ao total? De fuzil automático leve. E aqui é onde as meninas viram. Só que as meninas viram logo depois que foi capturado aqui. Que eu imagino assim, os caras deram tiro numa criatura aqui, aí provavelmente uma fugiu, foi se refugiando e veio parar aqui. Cara, é a primeira vez que eu tô conseguindo entender, então, o panorama do negócio, cara. Entendeu? É muito legal, o caso Varginha, quando você aprofunda, entende realmente... O tamanho da nave, chegaram a falar desse... Era do tamanho do micro-ônibus, né? Micro-ônibus é o quê? Mas em forma de sub-manibus. De uma van grandona, de uma máster, de duas vans. O micro-ônibus é... É, umas duas... Cabe quinze pessoas, mais ou menos. Quinze, vinte pessoas, no máximo, ali. E aí, o que aconteceu? As meninas viram aqui em cima. Depois que o exército capturou e deu tiro de fal. Fusei o automático leve e subiu com os sacos aqui. As meninas, elas voltavam... Não era de uma faxina. Muita gente fala, ah, elas voltavam de uma faxina. Não. Elas foram ajudar uma pessoa que ia mudar. E a Valkyria, que era pequenininha, foi... Servi de babá. Porque eles tinham criança lá. E as outras ficaram ajudando na mudança, encaixotar e tudo mais. E aí, eles resolveram cortar caminho pelo terreno baldio. Aí, aqui, ó. Aqui, só pra... Aqui é o barranco. O barranco onde o... Ah, deixa eu ver. Aqui é o barranco onde foi capturado pelo bombeiro. Aqui, eu não sei se eu cheguei a mostrar naquela hora. A câmera não tava aqui. Isso aqui é o rastro, né? Mais ou menos. Aqui é a nave, né? Isso daqui, o que que é? É uma estradinha? Isso aqui é um rio. Ah, é um rio? É o rio verde. Inclusive, teve depois a operação no Rio Verde, onde eles capturaram mais criaturas. Ah, do mesmo caso, não? E viram. De outro caso? Do mesmo caso. Do mesmo caso. E esse barranco o que que tem? Esse barranco era no Jardim Andere, onde o corpo de bombeiros desceu pra capturar a criatura com as redes. Quantas criaturas tinham nesse busão? Nesse mini ônibus? Olha, tem gente, por exemplo, no pasto do vovôzinho, tem uma testemunha que viu 10. Ah, cara. Entendeu? A gente pode falar assim, com certeza, juntando as pedras do quebra-cabeça, quatro com certeza, mas eu acredito que é mais, que foram capturados. Outros foram resgatados, porque as naves começaram a vir em outras naves pra resgatar essa galera. E esse visual aqui é o mais próximo do que o pessoal descreve? É o mais próximo. Ele é meio feio, né? É. Tem uns calombos na cabeça. Tá louco. Eu tenho essa imagem aqui, ela é bem realista. Mas aquilo que você falou, nada impede de ser uma roupa também, né? É, e na verdade são uns canos que estão aqui. Isso aí é o que as meninas viram no canto do muro. Viscolaico. Viscolaico. Bem assustador. Bem feio. E aí, a Liliane, a Valkyria. Deixa eu ver isso aí. Isso aqui é meio alien do cinema, né? Meu Deus, tá. É muito uma roupa de proteção, dá pra ver. Aqui é couro. É Batgirl. É, brilhando, né? É, látex, né? Látex. Ó, esse aqui é o local onde elas viram. Olha aqui. E aqui a posição que tá o Jamil agachado. Pra mostrar como seria. Pra mostrar como que a criatura estava. Ó, que o Jamil se prestou, deixa eu ver. É, o Jamil Vila Nova. A fingir que a criatura ali... É, na época a gente acompanhou isso bem de perto, né? O grupo dos sete ali era bem unido. Meu, o Claudio ia todo final de semana pra Varginha e eu lá. Ficou conhecido como o grupo dos sete. Grupo dos sete, porque era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, eu, Edson Boaventura, Jamil Vila Nova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Só deixando claro que o Vitório não está aqui, por quê? Porque ele achou que era... Que era live. Não, live é. Não, é live, é live. Mas ele achou que era remoto, que ele ia participar da casa. É, da casa dele. Aí a gente falou que você tá vindo pra cá e falou, ué, tô aqui em Minas, já tô pronto pra participar da live. Em Minas é ótimo. É, aí ele falou, acho que não vai dar tempo de você vir então, né? Não, só se você pegasse um disco voador e viesse direto, né? O Vitório, qual que é o lance dele, a participação dele nesse estudo, nessas coisas? Olha, ele tem um papel fundamental no caso, porque assim, o Birajara Franco Rodrigues, que é o ufólogo lá da região, ele é um advogado de direito ali, e ele tava viajando pra região de sul de Minas, não lembro se era São Tomé das Letras, aquela região ali, acho que era São Tomé. E aí ele voltando do final de semana, de uma fazenda que tinha ali e tal, ele voltando escutou rumores que algumas meninas tinham visto um demônio, um negócio num terreno baldio. Aí ele bateu uns telefones e algumas pessoas já falando, olha, teve um monstrinho que apareceu no hospital regional, né? E aí polícia militar e bombeiro, aí ele já ficou sabendo alguma coisa. Aí o que ele fez? Rapidamente foi até a casa das meninas, ficou sabendo onde que era, colheu o depoimento e aí já percebeu que se tratava de alguma coisa provavelmente ufológica, porque começou a estourar casos de avistamento de luzes na cidade. E foi ele que negou por um tempo ou não? Foi, depois. Porque essa história foi muito estranha. Depois, assim, eu de fora ouvi falar que o ufólogo que pesquisou, que mais pesquisou, depois ele veio a negar o caso. É, ele e o Pacatini ficaram sumidos durante bastante tempo. O próprio Birajara, acho que por decisão dele não fala mais também sobre a sua, já há muito tempo. E o Vitório ficou sumido. O Vitório, ele fala que foi um acordo que ele tinha com militares. Porque em 97, logo no ano subsequente ao caso, foi instaurado um inquérito policial militar. E esse inquérito interrogou o Birajara e o Vitório Pacatini. Então tem isso, isso é público atualmente. E eles queriam descobrir quem eram os informantes militares que tinham passado algumas informações para o nosso grupo. Inclusive para o Vitório Pacatini. Porque o Vitório Pacatini, ele morava, a família dele é de Três Corações, onde tem a ESA, Escola de Sargento das Armas, que é a do exército que fez as capturas. Então ele conhecia aquela galera do exército ali de jogar bola quando era criança, quando estava por ali. Então ele pegou, bateu uns telefonemas e o cara falou, não, aconteceu mesmo e tal, vem para cá. E aí ele foi para ajudar o Birajara, ele conseguiu um depoimento logo de início de um bombeiro em fita cassete, o cara dando detalhes de como foi a captura, e depois ele conseguiu uma fita de vídeo de um militar do exército, e depois convenceu um outro colega, aí foi outra fita de vídeo. E aí a gente já começava a montar o quebra-cabeça e entender um pouquinho da história. Ele diz na internet recentemente que ele viu uma fita, um vídeo de 35 segundos, com o AT de Varginha, que existe essa fita. Que foi uma barganha para ele manter o sigilo também. Peraí, peraí, peraí. E ele viu isso onde ele fala, onde ele viu... Com os militares. Com os militares, brasileiros. Você imagina se chega algum momento que você está lá, você é apaixonado por isso investigando, eles falam, vamos fazer uma coisa, eu vou te mostrar algumas coisas e acabou para você, tá bom? Você encerra a sua investigação e eu vou te mostrar algumas... Vou te dar um pouquinho aí, mas quando você percebe que é real, eu lembro que eu te falei isso a última vez, a sua investigação você começa a ter medo do que você está descobrindo. Exatamente. Eu quando fui lá para Corguinho, que eu fui fazer uma visita lá, e depois eu voltei, eu falei, nossa, eu não quero divulgar essas coisas não, porque se realmente elas forem reais, isso envolve tanta coisa, tanto segredo, isso envolve segurança nacional, e quem sou eu para me meter nisso aí, entendeu? Mas, continuando então, aí foi capturado essas criaturas, as meninas viram, e mais a noitinha, foi destacado o pessoal da PM. Dia 20 ainda. No dia 20 ainda, tudo no dia 20. Aí foi destacado uma viatura apaisana, dois P2, P2 é Polícia da Inteligência do... Aliás, é a Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Um desse cidadão era o Marco Elixerezi e o outro era o Eric Lopes. Tá bom. Aí eles estão lá, fazendo a ronda, depois que as meninas viram, tinha caído uma chuva de granizo, como nunca tinha caído em Vardinha, aí fico até imaginando como as criaturas deviam estar assustadas, né? Cair gelo na cabeça, né? E aí, eles fazendo a ronda. De repente, uma daquelas criaturas passa na frente da viatura e eles, pau, atropelam a criatura. O Marco Elixerezi sai, que o colega dele, o Eric Lopes, estava dirigindo, pega essa criatura, coloca no banco de trás, ela com fratura exposta do fêmur, né? Do joelho. Coloca ali, toca pro pronto-socorro do regional. Isso já era noite. Isso parece arquivo X, né? É, total. É, dá um filme legal. Meu Deus do céu. Aí, quando chegou lá, o médico falou assim, olhou aquilo? Meu Deus, não, 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 não vou atender. A gente não tem equipamento, nada aqui. Leva lá pro regional, pra outra ala, porque eu tô sabendo também... O médico viu, então? Viu, do pronto-socorro. É. Aí, levou pra outra ala, porque já tinha uma ala fechada. Ah, já tinha uma área fechada? Porque já tinham levado uma criatura pra lá. E numa dessas, todo mundo que viu e ficou sabendo, como é que eles simplesmente esquecem a história? Não, eles viram, um monte de gente viu a movimentação dos caminhões. Então, mas como que essas pessoas não vazam a história, que são os médicos e os enfermeiros? Vazam, vazam. Eles recebem alguma coisa pra me falar? Vazam, vazam. Ele participou de uma operação no Rio Verde pra capturar uma dessas criaturas. Aí tinha uma que era peluda, ele fala que o colega dele participou, né, dessa operação pra pegar a peluda. E ele tentou pegar uma dessa daí, também fez o desenho. Você vê que todos os desenhos, eles batem mais ou menos... Tem essas coisas na cabeça em todas, né? Eles batem com as histórias, né? E aí o que aconteceu? Foi lá pro hospital, nisso que ele foi levar pro regional, essa criatura arranhou o braço dele embaixo da axila e rasgou a camisa. Porque ele não tava de farda, nada disso. Puta cuidado dos caras, né? Os americanos vêm com roupa biológica, e os caras tão meio munhada no sovaco, é bem coisa de brasileira. Aí o que aconteceu com o Marco Elixerez? É uma preguiça. Aí olha o que aconteceu com o Marco Elixerez. Morreu. Ah, esse foi o cara que faleceu. Esse foi o cara que morreu. Esse é um dos caras que... E a família deles é... Afirma. Cobram saber por que ele morreu, o que acontece? É, eles cobraram na época e depois resolveram não cobrar a exumação do corpo. Não sei por quê. Aí não me pergunte, tem que perguntar pra eles. Por que que eles decidiram isso daí? Agora, tem muita história que fala, não, porque ele foi enterrado em caixão lacrado. Isso é mentira. É mentira? Tá, isso é mentira. Tem muita história da carochinha no meio de Varginha também. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Mas já quanta gente não se aproveita da história? É. Agora, eu tive... O que é verdade é que ele foi... Ele morreu infectado com o quê? De alguma... Então, o ano passado eu tive a oportunidade de estar no apartamento do doutor Janine, que foi o legista. Boa. Boa. Entendeu? Que assim, como ele já estava aposentado, a gente conseguiu através do Rubão, que é uma pessoa lá de Varginha, que conhece lá e tudo mais, ele abriu... Ah! Tô vendo se tá todo mundo esperto aí. Gostou dessa, hein? Posso falar? A gente devia ter chamado ele pra Halloween, né? Exatamente. Porque pelo amor de Deus, cara, olha essas histórias. Eu vi que saia todo mundo quietão aqui, eu vou dar um susto na galera. Então, morreu PM, morreram civis e morreram animais no zoológico de Varginha, de forma extrema. Peraí que a gente já chega no zoológico. E o legista, vai. Então, aí eu fui falar com o legista... Será que os bichos foram jantar no zoológico? O legista, assim, me deu a impressão, pela entrevista que a gente fez, que ele deu aquela sabonetada, algumas coisas ele não falou e algumas coisas ele falou na entrelinhas. O que eu fiquei sabendo agora é que ele tá escrevendo um livro e tá incluindo mais detalhes a respeito. Mas o que que ele falou? Se você pegar o vídeo lá no meu canal e assistir o doutor Janine, você vai ver que ele fala que em todos esses anos, dezenas de anos fazendo operação de necrópsia, né? Como legista e tal, ele nunca viu uma bactéria tão poçante, tão potente como essa levar a óbito em tão pouco tempo um cara saudável de 23 anos. Que bizarro, velho. Entendeu? Aí eu perguntei que se foi tirado o cérebro, que eu fiquei sabendo que chegou um cérebro lá no cemitério dos Amarais. Isso, os Maldini, né? Fazendo as pesquinhas do Grupo do Sete também, já lá em Campinas e tal. E a gente sabia que tinha chegado um cérebro, um negócio lá. Aí quando eu perguntei pra ele, ele falou que foi tirado mesmo. Provavelmente pra estudo. Agora, se foi isolada a bactéria, e aí eu já não sei. Ele falou que não, que não foi feito nada. Mas sabe aquele não que... Pode ser um sim? Pô, eles não iam deixar isso, né? Pode ser um sim. Ah, um cara morreu por uma bactéria, imagina. É, tanto é que os americanos que assumiram as coisas, depois tiveram na Unicamp, tudo que passou na mão da criatura, eles encaixotaram e levaram pros Estados Unidos. Máquina de hemograma, microscópio, tudo. Tudo. Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima lá na Unicamp. Pra você ter uma ideia. Entendi. Que com os americanos... Mas isso nada é oficialmente comprovado, né? Não. É muito louco isso. Porque eles vão negar, eles vão negar. Mas assim, pessoas que trabalham lá, pelo menos a gente tem dois depoimentos de enfermeiras, uma já falecida, que viram a criatura que o Badam Palhares analisou lá na Unicamp. É, dizem que o Badam Palhares, que é o maior legista... Essa parte do hemograma... Autópsia. O sangue coagulou dentro da mangueira das máquinas de hemograma. Foram duas, pifou duas. E aí eles desistiram. Depois eles analisaram, descobriram que a criatura tinha mais plaquetas do que um ser humano normal. O sangue era vermelho, um pouco mais escuro. Mas vamos voltar lá pro hospital. O que foi feito lá? Depois que essa criatura foi pra uma determinada área lá, houve um pedido do exército pra que um médico ortopedista cuidasse da fratura exposta. Aí esse médico, né, vamos ver o que dá, deu lá uma anestesia, fez o que dava pra fazer conclusão. Em 24 horas, o osso estava colado e a pele regenerada. Ou seja, não existe nenhum ser humano ou animal na face da terra que tenha uma capacidade de regeneração tão rápida assim. Então eles continuaram vivos? O governo talvez pegou seres vivos? Esse continuou vivo. E o que eles fazem? Eles devolvem? Como assim devolvem? Não sei, o que eles fazem com o bicho vivo? Não, levaram pro Estados Unidos. Que não entende uma novela da sete, vai fazer o que aqui? Não, provavelmente foi pros Estados Unidos. Não sei se tá vivo ainda. Deve devolver, deve ser tipo prisioneiro de guerra. Tá empalhado lá, né, sei lá. Mas, ó, o livro que conta essas histórias médicas aí bizarras, é esse, aqui é a capa do livro, que é um médico americano chamado Dr. Roger K. Leir. Ele teve com os médicos no Brasil, um médico pelo menos, conversou, coletou esses dados. E aí tem essas coisas bizarras aí que eu tô falando pra vocês, né, das plaquetas. Isso pode talvez explicar o porquê da regeneração tão rápida da pele e do osso dessa criatura. Porque na máquina de hemograma lá, já coagulou rapidão, né? Mas o que é assombroso é pensar que, então, tem uma tecnologia escondida pelos governos. Ou seja, existe algo que a gente poderia pesquisar, que a gente poderia ter acesso, ajudar a curar nossas doenças ou um monte de coisa, né? Não, 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 não. Não, 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 não.